Música Então começou ontem a feira integrada, mostra integrada de teatro aqui da Universidade Estadual Primeiro dia foi para trabalhos dos alunos, qual foi o feedback que você teve da primeira noite? Foi fantástico, foi uma tarde e uma noite focada nas experiências de docência, de estágio Então nas escolas públicas, em projetos socioeducativos em que estamos E foi fantástico, não só em relação aos estudantes do curso, mas outras pessoas que vieram Pessoas dos próprios projetos que vieram para cá interagir conosco E dizer da importância do teatro nessas instituições Música Estou aqui ao lado de um dos professores que é o Itamar Wagner Simões Que tem hoje o espetáculo com o pessoal do quarto ano do curso Fala para nós aí, é tudo um meio código esse espetáculo Mas como foi montar? E é uma experiência nova, porque é uma experiência coletiva Você falava para a gente Sim, é Esse é a turma do quarto ano que é responsável pela criação do espetáculo E eu sou o professor que estou encaminhando essa disciplina Que é a disciplina de criação em artes cênicas do último ano Ela acontece nos dois últimos semestres do último ano letivo Então eu estou encaminhando esse grupo nesse trabalho de criação Que é um trabalho de criação coletiva E é uma adaptação do texto O Rei da Vela Que é um texto clássico da dramaturgia brasileira Que foi um texto muito importante do movimento antropofágico no teatro Aquele movimento lá de arte moderna, da semana de arte moderna de 22 Ele reverberou no teatro com esse texto inaugural Desse movimento no teatro que é o Rei da Vela, um texto do Oswald de Andrade Então é uma criação a partir desse texto Certo, e essa experiência, esses alunos que estão saindo para o mercado de trabalho agora Esse é o último ano Então eles estão montando esse teatro hoje aqui E amanhã eles são competentes para seguir sem o professor Itamar Sim, é um curso de licenciatura, né? Mas a gente sempre gosta de dizer isso É um curso de licenciatura, mas o foco da nossa formação é do professor, artista e pesquisador Então tem esse viés da licenciatura, da pedagogia do teatro Mas também a formação de ator, a formação de diretor São experimentadas várias disciplinas, várias áreas da criação teatral E hoje começa o teatro para valer, né? Tem esse teatro que é o Rei da Vela O professor Itamar já explicou para nós um pouco desse espetáculo Todo representativo e cheio de simbologia Gente, vocês precisam vir todos os dias às 19h30 Aqui no TUM vai ocorrer um espetáculo diferente a cada dia Aberto à comunidade, de forma gratuita Então venham, só cheguem meia hora antes Porque geralmente a disputa é grande pelos ingressos E se acabar não entra mais? Não, não, porque tem limitação, né? Tá bem? Então venham Que é uma festa, uma celebração do teatro Vamos curtir o teatro da UEM Obrigado, Ligiane Obrigada No verdadeiro intercâmbio, nós precisamos equipar o teatro Com um sistema de iluminação e som decentes E a gente tem que cobrar os nossos políticos também Porque a gente sabe que a universidade vive o orçamento Que é destinado a ela, que faz Não seja possível, não seja possível o orçamento Mas a gente precisa dizer aos nossos políticos Aos nossos deputados, federais, estaduais, estaduais Aos nossos deputados de Estado Que as artes existem Aos nossos deputados, a gente tem que cobrar os nossos deputados Aos nossos deputados, a gente tem que cobrar os nossos deputados Assim não dá pra negociar Olha, eu te mando executar hoje mesmo Tá entendendo? Eu te tiro a roupa do forno Quero ir pra baixo, Abelardo Eu vou em uma forma A minha situação é triste Não tenho culpa de ter sido dispensada Não peguei minha outra vez, mas fui dispensado pela economia Não posso morrer de fome Esse espetáculo vai repetir ainda algumas vezes durante a semana Temos que lembrar também que o evento é gratuito e aberto à população, né? Exatamente, é gratuito Esse espetáculo acontece hoje, quinta, estamos estreando A gente vai apresentar também amanhã na sexta e no sábado No sábado vai ter uma ação de mediação teatral Que é coordenada por uma outra disciplina Que é a disciplina de pedagogias do teatro Que acontece no segundo ano Então os alunos vão desenvolver uma ação de mediação teatral Nesse último dia E aí a mostra continua A gente tem o espetáculo Atemporais Que é da disciplina de prática de atuação teatral 2 Tem também Hoje a gente vai falar de amor Que é também um espetáculo Da disciplina prática de atuação teatral 2 E aí a gente ainda tem um espetáculo do terceiro ano Que é Isso não é Eu esqueci o nome Eu falei da marmelada, né? Ou o casamento, o carnaval O casamento, um carnaval No meu casamento, um carnaval Isso Esse é do coro cênico É da disciplina de coro cênico E depois a gente tem um outro espetáculo Que é do terceiro ano também Que é a disciplina de prática de atuação teatral 3 E aí finaliza a mostra Nesse dia E aí também eu estou tendo oportunidade Durante a mostra De lançar o meu livro Que é a minha tese Que eu fiz a publicação E eu vou lançar aqui também na mostra E o que é esse livro? Essa tese? Do que que fala? A minha pesquisa Ela é sobre processos de criação Com a experiência sensível Na atuação No trabalho do atuante Do ator e da atriz Quem quiser encontrar o seu livro Já está disponível online? Como que é? Já está disponível online No site da editora APRIS Que é a editora que está produzindo esse livro E a gente No meu Instagram Pode procurar lá também A gente vai fazer a divulgação aqui A gente vai estar aqui todos os dias A partir de hoje Às 19h30 Até na quarta-feira da semana que vem Com essa programação aqui aberta Para todo mundo que quiser vir prestigiar a gente E o trabalho dos nossos alunos e alunas Sempre às 19h30 Aqui no TUM Da Universidade Estadual de Maringá E aí E aí E aí